Bom dia, alunos. Pessoal, hoje nós vamos falar dos tipos de agrupamentos que a análise combinatória se ocupa. Nós vamos concentrar a atenção em um deles. Então, peço a vocês a máxima atenção. É muito importante saber diferenciar esses agrupamentos. Então, uma vez aqui, peço a vocês que assistam a aula 10, que a professora Karina ministrou ali no CAUNI, dia 16 do 4. Ela falou sobre fatorial, introdução à permutação. Essas ideias nós vamos precisar nessa aula de hoje. Portanto, peço a vocês que assistam a essa aula da professora Karina. Vai ser muito importante os conceitos ali que ela trabalhou. Então, tipos de agrupamentos. Dados os conjuntos A, com esses elementos 2, 3, 5, 7 e 9, e B, 2, 3, 5, 7 e 11, vamos considerar duas situações. Número 1, formar números naturais de três algarismos distintos escolhidos no conjunto A. Então, olha só. Nós podemos, então, formar, por exemplo, esse número aqui. 2, 3, 2, 3, 7. Então, 237 é um número. Eu poderia, com esses mesmos números, eu poderia formar esse número aqui. 2, 7, 3. Eu poderia formar esse número aqui. 7, 2, 3. 7, 3, 2. Poderia formar também esse número aqui. 3, 2, 7. 327. 372. Observe que, com os mesmos algarismos, eu formei 1, 2, 3, 4, 5, 6 números diferentes. Então, esse tipo de agrupamento aqui, onde eu escolho os mesmos elementos, mas em ordem diferente. Olha só. Eu escolhi aqui nesse agrupamento primeiro o 2, depois o 3, depois o 7. Agora, olha aqui. Os elementos que eu escolhi foram os mesmos, mas eu escolhi agora primeiro o 2, depois o 7, depois o 3. Observe que esse agrupamento aqui é diferente desse. Por quê? Porque o número 237 é diferente do número 273. Esse número aqui, ele tem os mesmos dígitos desse segundo, mas ele é um outro número, é o número 723. Então, com os mesmos dígitos, eu formo agrupamentos diferentes. Porque nesse caso aqui, esse tipo de agrupamento que eu estou formando, a ordem de escolha importa. Quando eu escolho 237, nessa ordem, eu estou formando o número 237. Quando eu escolho o número primeiro 2, depois 7 e 3, eu estou formando o agrupamento formado por esse número, que é esse número 273, que é diferente do anterior. Então, nós percebemos que a ordem de escolha aqui, ela importa. Quando a ordem de escolha importa, esse tipo de agrupamento nós chamamos de arranjos, tá? Então, isso aqui é um caso de arranjos. É um tipo de agrupamento que a análise combinatória se ocupa. São os arranjos. Então, nos arranjos, a ordem de escolha dos elementos, ela importa. Ela produz agrupamentos diferentes. Mas agora vamos ver aqui o segundo caso. Obter o produto de três números distintos, escolhidos no conjunto B. Então, se eu escolher, por exemplo, nessa ordem aqui, vou fazer esse produto aqui. 2 vezes 5 vezes 7. Observe que isso aqui vai dar o quê? 70. Agora, mas escolhendo os mesmos dígitos, os mesmos números, em ordem diferente. Então, eu faço 5, agora escolho 7, depois o 2. Eu escolho os mesmos números, 2, 5, 7, 2, 5, 7. Observe que quando eu faço isso aqui, eu obtenho o mesmo produto. Então, eu percebo que a ordem de escolha aqui, ela não importa. A ordem de escolha não importa. Esse tipo de agrupamento aqui é um agrupamento onde eu quero obter produto de três números distintos. Então, se eu escolho 2, 5, 7, o produto deles nessa ordem dá 70. Mas se eu escolho 5, 7, 2, o produto deles também vai dar 70. Então, esse tipo de agrupamento aqui, esses agrupamentos são iguais. Então, a ordem de escolha aqui não importa. Quando a ordem de escolha não importa, a gente diz que esse agrupamento é uma combinação. Combinação. Então, isso aqui é uma combinação. Então, basicamente a diferença desses dois tipos de agrupamentos é essa. Nos arranjos, a ordem de escolha importa. Você, alterando a ordem de escolha, você tem um novo agrupamento. Esse é um agrupamento, esse é outro agrupamento. E na combinação, não. A ordem de escolha não importa. Então, eu escolhi esses três números nessa ordem, o produto é 70. Se eu mudar a ordem, o produto continua 70. Então, esse agrupamento aqui é igual a esse. Portanto, é uma combinação. Basicamente é isso. Muito bem. Vamos adiante. Então, o que são arranjos simples? Hoje nós vamos ocupar desse tipo de agrupamento, os arranjos simples. Então, dados N elementos, N elementos distintos do conjunto I. Ele tem esses N elementos aqui. A índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice N. Chama-se arranjo simples de P elemento de I, toda sequência formada por P elemento distinto de I. Com P não nulo, P pertence aos naturais não nulos, e P menor ou igual a N. Então, quando eu vou formar um arranjo aqui, o que está dizendo é o seguinte, que eu devo tomar no máximo N elementos e no mínimo 1. P é um número natural não nulo. Então, no mínimo 1. Então, um arranjo, quando eu tenho dado um conjunto com N elementos, um arranjo de P elementos escolhidos aqui vai ser uma sequência formada por P elementos. A diferença é que uma sequência, na sequência importa a ordem. Uma sequência nós vimos, a sequência tem o primeiro elemento, ela tem o segundo, ela tem o terceiro. Se eu mudo a ordem de escolha, a sequência é diferente. Por exemplo, essa sequência aqui, a sequência 1, 2, 3, ela é diferente dessa sequência aqui, 3, 2, 1. Então, o arranjo simples caracteriza por isso, quando eu mudo a ordem de escolha, eu mudo o agrupamento. Então, mudei a ordem de escolha, escolhendo essa ordem eu tenho essa sequência. Mudando a ordem de escolha eu tenho uma outra sequência. Então, vamos ver isso aqui nos exemplos. Cinco jogadores de futebol, A, B, C, D e E, concorrem a um dos títulos de primeiro, segundo ou terceiro melhor jogador do campeonato brasileiro. De quantas maneiras diferentes esses títulos podem ser distribuídos? Então, veja bem, nós temos o seguinte, nós queremos colocar no primeiro lugar, primeiro colocado, segundo, terceiro. Veja bem, se eu colocar, por exemplo, nessa primeira posição, primeiro colocado, jogador D, segundo colocado, jogador B, terceiro colocado. Jogador A, então esse é um agrupamento. Agora, se eu mudo aqui, se eu coloco aqui, primeiro D, segundo, A, terceiro, B, então esse agrupamento aqui, esse aqui, é diferente desse. Nesse primeiro agrupamento, o primeiro colocado é o jogador D, o segundo é o jogador B e o terceiro é o jogador A. Nesse agrupamento, o primeiro colocado é o jogador D, o segundo colocado é o jogador A e o terceiro é o jogador B. Essa classificação, essa primeira classificação é diferente da segunda, então esse agrupamento é diferente desse. Então, a ordem aqui importa. Se a ordem importa, é um caso de arranjo. Arranjo de quanto? Arranjo de quanto? Então, eu tenho quantos elementos aqui? O conjunto tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, isso aqui nós dizemos que eu quero formar um arranjo dos cinco elementos tomados, três A, três. Por quê? Meus agrupamentos têm três elementos. O conjunto dado tem cinco. Eu quero formar agrupamentos com três elementos. Os que vão ocupar a primeira, segunda e terceira colocação. Então, eu estou fazendo um arranjo de cinco, três A, três. Bom, lá no princípio fundamental de contagem, nós sabemos calcular isso aqui. Nós sabemos. Veja bem. Eu quero ter um para o primeiro colocado, um para o segundo e um para o terceiro. Então, são cinco jogadores. Então, eu tenho cinco possibilidades aqui, quatro aqui, três. Portanto, o arranjo de cinco, três A, três, vai ser o produto cinco vezes quatro, vezes três. Então, esse é o total de arranjos de cinco elementos tomados três A, três. Mas eu quero apresentar uma ideia aqui, que nós queremos tirar uma fórmula aqui. Então, como é que vai ficar isso aqui? Arranjo de cinco. Arranjo de cinco. Três A, três. Nós vimos que isso aqui é cinco vezes quatro, vezes três. Mas isso aqui, eu posso fazer o seguinte. Isso é o mesmo que é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Sobre, eu multipliquei por dois, vezes um. Agora, eu vou dividir por dois, vezes um. Agora, observe bem. Arranjo, então, de cinco, três A, três. Lá em cima, o que é o produto cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um? Isso é nada menos que o fatorial de cinco. Por isso que eu falei. Importante vocês, quem não viu esse conceito ainda, assista a aula da professora Karina. Ela fala disso. Então, esse produto, nessa ordem, cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, nós indicamos por fatorial de cinco. A gente lê fatorial de cinco, ou cinco fatorial. Observe que dois vezes um é dois. É o mesmo que isso aqui, ó. Posso escrever isso aqui, ó. Isso é o mesmo que... Fatorial de cinco menos três, ó. Eu fiz esse cinco, menos esse três. Então, cinco menos três, dá esse dois vezes um, que é dois, né? Dois vezes um é exatamente o fatorial de... Aqui, ó. Dois, tá? Dois vezes um é o fatorial de dois, tá? Nós poderíamos até melhorar isso aqui, detalhando mais. Quer ver? Ó, dois vezes um é o fatorial de dois, tá? Então, isso aqui vai ser fatorial de cinco. Mas fatorial de dois eu posso escrever com isso aqui, ó. Fatorial de cinco menos três. Tá? Então, eu vou copiar essa última ideia aqui. Então, a gente está deduzindo uma fórmula aqui para o arranjo. Veja bem. Então, ó. Se o arranjo de cinco, três a três, é fatorial de cinco, sobre fatorial de cinco, menos três. Então, o que seria, por exemplo, o arranjo de sete, dois a dois? Então, isso aqui seria fatorial de sete, sobre fatorial de sete, menos dois. O que seria, por exemplo, o arranjo de seis, quatro a quatro? Então, isso aqui é fatorial de seis, sobre fatorial de seis, menos quatro. E o que é, então, o arranjo de N elementos, tomados P a P? Essa é a fórmula. Então, vai ser fatorial de N, sobre fatorial de N, menos P. Então, essa fórmula aqui é a fórmula que nós utilizamos para calcular o número de arranjos de N elementos, tomados P a P. Mas, não é preciso. Você não precisa usar essa fórmula para calcular, né? Ela é uma opção a mais para você calcular o número de arranjos. Nós vimos, percebemos que é possível você calcular o número de arranjos de N elementos, tomados P a P, usando o princípio fundamental da contagem. Mas, aqui está a fórmula que nos permite também fazer esse cálculo. Vamos ver mais. Prosseguindo, então. Vamos lá. Questão 33. Aplicando o princípio fundamental da contagem. Calcule. Então, ele não quer que você use a fórmula, não. Aqui é para usar o princípio fundamental da contagem. Então, eu quero formar, eu quero calcular quantos arranjos de 6 elementos, tomados 3 a 3, eu posso ter. Então, nós vimos que o agrupamento aqui tem 3 elementos, né? Aqui, o tamanho do agrupamento, 3 elementos. Eu vou escolher 3 em 6, onde a ordem importa. Então, nós já vimos, você quer escolher 3 elementos em 6, onde a ordem importa. Então, você tem 6 possibilidades aqui, né? Então, você tem 6 possibilidades aqui, 5, 4. Então, o número de arranjos vai ser esse produto aqui, né? Então, vai ficar 6, fica 6 vezes 5, vezes 4, tá? 6, 5, 30, vezes 4, 120. Arranjo de 10, 2 a 2. Então, o que vai ser o arranjo de 10, 2 a 2? Então, vai ficar, o meu agrupamento vai ter, eu vou fazer, escolher 2 elementos em 10, onde a ordem importa. Então, eu vou ter 10 possibilidades de escolha para o primeiro e 9 para o segundo. Vai ficar 10 vezes 9. Então, vão ser 90 agrupamentos. Tá, esse aqui eu calculei o número de arranjos usando o princípio fundamental da contagem. Agora, na questão 34, esse aqui, ó, esses exercícios estão no livro texto, parte 2, na parna 378. Questão 34, agora ele pede, aplicando a fórmula, essa que nós acabamos de ver, né? Essa fórmula aqui. Ele pede para fazer esse cálculo. Então, como é que vai ficar? Então, vai ficar fatorial de 10, aqui, fatorial de 10 menos 3. Então, isso vai ficar fatorial de 10 sobre fatorial de 7. Agora, como é que eu resolvo isso aqui? Então, vai ficar, eu sempre reduzi o maior até o menor. Então, fica 10 vezes 9, vezes 8, vezes fatorial de 7, sobre fatorial de 7. Esse fatorial de 7, com esse eu cancelo, fica 10 vezes 9, vezes 8. 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720. Então, o número de arranjos de 10 elementos tomados 3 a 3, são 720. Agora, vamos ver se aqui, eu vou copiar essa imagem aqui, para nós termos mais espaço aqui. Então, usando a fórmula, vai ficar, então, fatorial de 6 sobre fatorial de 6 menos 2. Fica fatorial de 6, sobre fatorial de 4. Eu vou reduzir o maior até o menor. Então, fica 6 vezes 5, vezes fatorial de 4, sobre fatorial de 4. Cancelo aqui. Fica o produto 6 vezes 5. Então, são 30. Então, o número de arranjos de 6 elementos tomados 2 a 2, 30. Vamos prosseguir. Agora, questão 35. Quando havia exatamente 20 quartos vagos em um hotel, chegaram 10 hóspedes. O número de maneiras diferentes que esses hóspedes podem ser distribuídos nos quartos, de modo que cada quarto seja ocupado por um único hóspede, é? Então, vamos copiar essa questão. Veja bem. Quando eu vou hospedar, qual é a ideia aqui? Quando eu vou colocar o primeiro hóspede, o hóspede 1, eu tenho 20 quartos, olha só. Tenho 20 quartos vagos. Eu quero colocar 10 hóspedes aí. Então, quando eu vou colocar o primeiro hóspede, eu tenho aqui 20 possibilidades. Olha só. Quando eu vou colocar o hóspede 2, o primeiro já está no quarto. Então, já escolhi um quarto para ele. Então, restam 19 opções para esse aqui. E assim por diante. O hóspede 3, eu vou ter 18 opções. E assim por diante. Observe o seguinte, pessoal. Olha só. Eu tenho, então, eu quero colocar 10 hóspedes. Suponhamos, olha só, que eu coloque... Vamos colocar aqui. Vamos diferenciar, vamos caracterizar esse agrupamento. Então, vamos supor que eu coloque o hóspede 1. Aqui, olha. Aqui é o primeiro quarto. Primeiro. Aqui está o segundo. Os quatro que eu vou colocar eles, tá? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Suponhamos que eu coloque o hóspede 1. Então, aqui estão os quartos, olha. Os que estão vagos. Um, dois, três. De 1 a 10, né? Suponhamos, então, só para facilitar o pensamento, que os quartos que estão desocupados são os quartos de 1 a 20. Eu coloco, então, esses hóspedes nos quartos de 1 a 10. Então, é que eu coloco o hóspede 1. Aqui, o hóspede 2. Aqui, o 3. Aqui, o 4. E assim por diante, tá? E aqui, o hóspede 10. Se eu mudar a ordem de 2 aqui, por exemplo, se eu colocar assim, ó. Aqui, o hóspede 2. Aqui, o hóspede 1. E manter os demais como estão. Tá? A gente percebe que essa forma aqui, a primeira, é diferente dessa. Por quê? Porque nessa primeira, o hóspede 1 ficou no quarto 1 e o hóspede 2 ficou no quarto 2. Nessa segunda, o hóspede 2 ficou no quarto 1 e o hóspede 1 ficou no quarto 2. Os demais ficaram fixos, né? Mas essa forma primeira é diferente da segunda. Então, quando eu mudo a ordem aqui, mudo o agrupamento, né? Mudando a ordem de escolha, eu mudo o agrupamento. Então, é um caso de arranjo. Arranjo de quanto? Olha lá. Eu tenho 20 quartos, né? Vai ser arranjo de 20, 10 a 10, tá? Se você seguir o pensamento aqui pelo princípio fundamental da contagem, então você vai ver isso, né? Que no fim, o número de possibilidades vai ser 20 vezes 19, vezes 18, né? Assim por diante, o que dá arranjo de 20, 10 a 10, que a nossa resposta é a letra D. Tá aí. Então, quando a gente sabe caracterizar o tipo de agrupamento, reconhecer, é um arranjo ou é uma combinação, fica bem fácil. Então, o agrupamento aqui nós percebemos que é arranjo, né? A ordem que eu coloco os hóspedes é diferente, né? Posso até manter os mesmos quartos, mas se eu mudar a ordem, né? O agrupamento é diferente. A disposição que eu coloquei, ele ficou diferente. Portanto, é arranjo. Arranjo de 20, 10 a 10. Vamos adiante. Espera aí. Agora a questão 36. Vamos copiar ela também. Acabou cortando aqui, mas vamos lá. Olha só. Questão 36. Em uma prova final de natação, da qual participarão N atletas, com N maior ou igual a 3, serão distribuídas as medalhas de ouro, prata e bronze para os primeiros, segundos e terceiros colocados, respectivamente. O número possível de maneira diferente de se distribuir as medalhas, sabendo que a prova não admite empate, é. Então, veja bem. Então, eu vou dar medalhas de ouro, prata e bronze para primeiro, segundo e terceiro colocados. São N atletas. Então, veja bem. Aqui, vamos reconhecer o tipo de agrupamento aqui. Então, eu tenho primeiro colocado. Aqui, segundo colocado. E aqui, terceiro colocado. Então, aqui está atleta A, atleta B, atleta C. É uma premiação. Se eu mudar a ordem aqui, o agrupamento é diferente. Então, a gente tem que ver agrupamento. Olha aqui. Essa classificação, essa primeira classificação aqui está diferente. Primeiro colocado A, segundo B, terceiro C. Nessa aqui, primeiro colocado A, segundo C, terceiro B. Então, é uma classificação diferente da anterior. Então, esse primeiro agrupamento é diferente do segundo. Então, a ordem importa. Se a ordem importa, é um arranjo. Arranjo de quanto? O meu conjunto tem quantos elementos? Olha lá, N. Qual é o tamanho de cada agrupamento? Três. Eu quero colocar nessas posições aqui, nessas classificações. Então, vai ser arranjo de N, três a três. Aqui, então fica arranjo. De N elementos, tomadas, três a três. Vamos voltar ali, só para a gente ver. Arranjo de N, três a três. Aqui é a letra A. Então, a resposta está lá. Arranjo de N, três a três. Resposta, então, é a letra A. Está aí. Vamos ver, prosseguindo. Agora, pessoal, permutação simples. Muito bem. Nós vamos ver que uma permutação simples é um caso particular de arranjo. Tá? Então, olha só. Ao formar os números naturais de três algarismos distintos... Olha só. Números naturais de três algarismos distintos. Com esses algarismos aqui, ó. Dois, sete, nove. Estamos formando os arranjos simples desses três algarismos. Tomar os três a três. Então, veja bem. Então, eu vou escolher três algarismos distintos nesse conjunto aqui, ó. Nesse conjunto desses algarismos. Dois, sete, nove. Para formar números. Então, eu escolho. Se eu escolher nessa ordem dois, sete, nove, eu tenho um número de 279. Mas eu poderia escolher nessa outra ordem aqui, ó. Então, eu primeiro escolhi nessa ordem. Agora, olha aqui, ó. Agora, ó. Com o dois na primeira posição, depois o nove, depois o sete. Eu tenho um número 297, que é diferente de 279. Então, esse tipo de... Ó, esse aqui é um arranjo, ó. Mudou a ordem de escolha, mudou o agrupamento. Esse número é diferente desse primeiro. Ó, outro exemplo de agrupamento seria... Eu escolhi 729, o número 729. Ou 792. Então, agrupamento diferente. Tá vendo? Números diferentes. Se eu escolher nove, depois dois, depois sete, eu tenho um número 927. Mas se eu escolher nove, sete e dois, nessa ordem, eu vou ter o número 972. Então, esses aqui são todos os arranjos desses três elementos tomados 3 a 3. Tá? Então, olha só. Dois desses arranjos quaisquer se diferenciam apenas pela ordem dos elementos. Então, esse agrupamento aqui se diferencia desse apenas pela ordem dos elementos. E os demais, ó. O que houve? Apenas uma mudança da posição dos elementos. Os elementos são os mesmos. Apenas mudamos a posição deles. E não pela natureza dos elementos. Já que todos possuem os mesmos elementos. Dois, sete e nove. Por isso, dizemos que cada um desses arranjos é uma perguntação simples dos algarismos dois, sete e nove. Veja bem, ó. Então, eu estou querendo formar números naturais de três algarismos distintos escolhidos aqui. Nós já vimos que é o tipo de agrupamento onde a ordem importa. Portanto, é um arranjo. Quantos arranjam? Então, eu estou fazendo arranjo de três elementos tomados três a três, né? O meu conjunto dado tem três elementos e eu quero formar agrupamentos com três números, com três algarismos. Então, arranjo de três, três a três. Pela fórmula, o que é arranjo de três, três a três? É fatorial de três sobre fatorial de três menos três. Mas isso é fatorial de três sobre fatorial de zero. Repito aqui, ó, fatorial de três, fatorial de zero. Vocês vão, quem não viu ainda, confira, então, lá na aula, a professora Karina mostra, né? O fatorial de zero é um. Aí, ela mostra isso lá. Então, fatorial de zero é um. Zero é um. Então, fica fatorial de três sobre um é fatorial de três. Nós chamamos, falamos isso de permutação de três, P3. Porque, na verdade, o que nós fizemos aqui? É apenas uma mudança de posição dos elementos. Esse agrupamento aqui muda, diferente desse, por uma mudança de posição dos elementos. Eu fiz apenas uma permutação, tá? O que eu estou fazendo aqui, em todos os casos, é uma permutação dos três elementos nessas posições. Então, arranjo de três elementos, três a três. Quando o tamanho do agrupamento é do tamanho do conjunto dado, eu estou simplesmente fazendo uma permutação, uma mudança de posição dos elementos desse conjunto para construir os meus agrupamentos. Por isso, o número de arranjos de três elementos, três a três, é uma permutação, simplesmente uma permutação dos três elementos, que é o fatorial de três. Então, P3 é fatorial de três. Quando eu estou permutando três elementos, o total dessas permutações vai ser fatorial de três. Nesse caso, vai ser três vezes dois, vezes um, seis. Está lá, seis agrupamentos diferentes. Vamos prosseguir. Então, nós temos permutação de N elementos. Quando eu faço a permutação de N elementos, isso é fatorial de N. O total de permutações de N elementos é fatorial de N. Quando eu vou formar uma fila, quando eu vou formar uma fila com quatro pessoas, então eu tenho que eu vou fazer apenas uma permutação, permutação, eu vou fazer uma permutação dessas quatro pessoas. Eu apenas estou fazendo a permutação delas, nas quatro posições. Então, total de filas, permutação de quatro, é fatorial de quatro, vou ser vinte e quatro filas. Dá vinte e quatro filas. Então, vamos ver aqui. Alguns exercícios. Está no livro texto, parte 2, página 383. Então, vamos copiar essa primeira questão aqui, questão 41. Olha só, questão 41. No instante da abertura de uma repartição pública, as N pessoas que esperavam foram orientadas a formar uma fila indiana no balcão de atendimento. Sabendo que em relação à sequência de pessoas, podem ser formadas 720 filas diferentes, determina o valor de N. Então, nós temos ali N pessoas, elas são orientadas a formar uma fila indiana. Uma fila indiana é essa fila que nós estamos acostumados. Você tem uma primeira posição, uma segunda, terceira, quarta posição, e assim por diante. Então, se eu tenho N pessoas, quantas filas que eu posso formar com elas? Vai ser permutação das N. Então, são N pessoas, eu quero colocar em N posições diferentes. Eu apenas vou mudá-las de posição naquelas, apenas fazer mudança de posição delas. Eu vou estar fazendo a permutação das N pessoas, que é fatorial de N. Ora, ele diz que esse total aqui é 720. Mas veja bem, então eu tenho que o fatorial de N, que número que eu conheço, eu sei, cujo fatorial é 720. Então, é o número 6. O fatorial de 6 é 720. O fatorial de 6 é 720. Portanto, N é igual a 6. Então, o valor de N é 6. Vamos adiante. Vamos ver aqui agora, questão 43. Para o desfile de abertura dos Jogos Olímpicos, quatro nadadores, três tenistas e dois hiatistas entrarão no estádio em fila indiana. Enquanto as sequências diferentes, essa fila pode ser formada se atletas de uma mesma modalidade devem se apresentar juntos. Veja bem, atletas de uma mesma modalidade devem se apresentar juntos. Então, suponhamos que uma fila que eu posso formar, uma fila que eu posso formar seria isso aqui. Então, aqui, o nadador 1, nadador 2, nadador 3, nadador 4, depois, tenista 1, tenista 2, tenista 3. Agora aqui, iatista 1 e iatista 2. Essa seria uma fila. Poderia ser assim. Mas poderia ser assim também. Por exemplo, eu poderia ter aqui, veja bem, atletas de uma mesma modalidade devem se apresentar juntos. Eu poderia ter aqui, por exemplo, tenista 2, tenista 1, eu poderia ter nadador 2, n4, eu poderia ter aqui n1, n3. E poderia ter isso aqui, iatista 2, iatista 1. Perdão. Aqui, aqui é iatista. Aqui é i. está aqui. Espera aqui, então teria tenista 3 aqui, tenista 2, tenista 1. Aqui, vamos colocar aqui o tenista 3. Está isso. tenista 2, tenista 1, tenista 3. Nadador 2, n4, n1, n3, iatista 2, iatista 1. Poderia ser assim. Ou poderia ser assim também. Por exemplo, poderia ter aqui, iatista 2, iatista 1. Poderia aqui, tenista 1, tenista 2, tenista 3. Poderia ser assim. E agora, n4, n3, n2, n1. Seria outro exemplo de fila. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, olha o que está acontecendo aqui. Como atletas de mesma modalidade devem ficar juntos, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Veja bem. O que eu vou fazer aqui para facilitar o pensamento. Olha aqui. Espera aí. ver o que está acontecendo aqui. Olha só. Nesse primeiro caso aqui, olha só. Como os atletas de mesma modalidade devem ficar juntos, então eu vou estar sempre movimentando três blocos. O bloco dos nadadores, dos tenistas e dos iatistas. Aqui também, olha aqui. Aqui está o bloco dos tenistas, dos nadadores, e dos iatistas. Está vendo? Agora aqui, olha aqui. O bloco dos iatistas, dos tenistas, e dos nadadores. Está vendo? Então eu sempre tenho que movimentar os blocos juntos. Então eu tenho três blocos para me permutar. Então eu estou permutando os três blocos sempre. Então eu faço uma permutação primeiramente dos três blocos. Olha só. Então são três blocos sempre que eu permuto. eles sempre têm que ficar juntos. Nadadores têm que ficar juntos, tenistas têm que ficar juntos, iatistas têm que ficar juntos. Então eu estou sempre permutando três blocos. Mas eu posso permutar dentro dos blocos. Então quando eu permuto dentro desse bloco aqui, eu faço a permutação dos quatro que estão lá dentro. Aí eu posso permutá-los aqui. Poderia ser n2, n1, n4, n3. Aqui dentro, nessa mesma disposição. Os nadadores primeiros, tenistas e iatistas depois. Então eu poderia permutar aqui dentro. Então eu faço P4. Mas eu posso permutar aqui dentro também. Então eu faço P3. E posso permutar os dois aqui dentro. Então eu faço P2. Então esse P3, esse primeiro aqui, eu posso permutar. São três blocos permutando. Os nadadores, os tenistas e os iatistas. Agora, dentro dos nadadores, eu permuto eles lá. Posso permutar os tenistas. Então permutando os nadadores, permutando os tenistas. aqui permutando os iatistas. O que é P3? Fatorial de 3. O que é P4? Fatorial de 4. Aqui, P3 fatorial de 3. P2 fatorial de 2. Então, fatorial de 3, fatorial de 4, fatorial de 3, fatorial de 2. Então isso aqui fica 6, né? Vezes 24, vezes 6, vezes 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Vê? Dá 1728. 6, vezes 6, vezes 24, vezes 2. Então isso aqui vai dar 1728. Então são 1728 maneiras diferentes, filas diferentes, que eu posso formar com esses quatro nadadores, três tenistas, dois iatistas, obedecendo a condição que o problema pede, né? Vamos adiante. Questão 45. Ao concluir suas lições do dia, um estudante deve guardar na estante oito livros. Matemática, física, química, história, geografia, biologia, português e inglês. Um ao lado do outro. Em quantas sequências diferentes esses livros podem ser dispostos na prateleira da estante? Então são oito livros, eu vou colocar esses livros um ao lado do outro, né? Então eu apenas vou mudá-los de posição, vou permutá-los nas oito posições. Então vai ser permutação dos oito, vai dar fatorial de oito, né? Então, isso aqui, fatorial de oito vai dar 40.320, 40.320 maneiras diferentes, né? De colocar esses oito livros. Agora, letra B. Em quantas sequências diferentes esses livros podem ser dispostos na prateleira da estante, de modo que nos extremos fiquem os livros de história e geografia? Então eu tenho aqui duas situações aqui, ó. Nesse problema aqui, ó. Aqui. Eu posso, então, ó. Eu coloco história aqui, geografia no final. Então, já tem dois livros, ó. Comecei com história, coloquei geografia no outro extremo. Agora, são oito livros. Então, vão ter seis livros, veja bem, vão ter seis livros para eu permutar aqui, ó. Como esse fica nessa posição? Então, é uma possibilidade, aqui uma possibilidade. Tá? Então, ó. Com história nesse extremo, geografia no outro, vai ficar um. Então, uma possibilidade aqui, uma lá. Os demais seis, eu permuto aqui. Então, permutação de seis, fica um vezes P6 vezes um. Isso aqui vai dar fatorial de seis. Vão ser 720 maneiras diferentes. Mas eu posso, tá? Olha aqui, pessoal. Aproveitando esse espaço aqui. Eu posso começar com geografia e terminar com história, tá? Nesse extremo, geografia, no outro, história. Então, aqui uma possibilidade, essa é a geografia. Aqui uma possibilidade de história. Os outros seis, eu permuto aqui. Então, vai dar novamente, né? Um vezes P6 vezes um. Isso é fatorial de seis. Vai dar mais 720 casos. Agora, a resposta, então, para essa letra B, tá? Aqui nós estamos na letra B ainda, pessoal. Vai ser essa soma, então, tá? 720 mais 720, aqui, zero, quatro, quatorze. Então, vão ser mil quatrocentos e quarenta maneiras diferentes de colocar esses livros com história e geografia nos extremos, tá, pessoal? Bom, pessoal, o tempo está acabando, então, nós ficamos por aí. Eu agradeço a atenção. pessoal. ce aí, eu tenho,